Putz, eu achei que tivesse um zíper. Pegamos tudo, agora a gente tá colocando as bolinhas. Só pra informar pra vocês o que a gente vai fazer. Fazer um berçário novo pra elas. O que a gente puder fazer, a gente faz. E o que não puder, a gente faz também. Eu preciso desse resultado de exame pra levar pro cirurgião. Bom dia! Bom dia, menino! Bom dia, pessoal! Aparecendo aqui nesses stories, né? Depois de muito tempo, eu só venho aqui quando é pra resolver alguma coisa, né? Falar alguma coisa importante. Mas enfim, como hoje é algo importante, então eu apareci aqui pra vocês. Estamos indo trabalhar e eu tava lendo alguns comentários do vídeo de ontem. E eu preciso mostrar, mostrar não, ler algo aqui pra vocês e passar algumas informações sobre... a meu respeito, né? Como vocês sabem, a maioria me segue lá no YouTube. Eu tenho prótese de silicone há mais de 13 anos. E desde quando eu coloquei as minhas próteses, sabe quando você vai na consulta pré-operatória e quando você faz os retornos? Sempre a minha médica foi... eu operei ali na Paulista. Eu esqueci agora o nome da clínica. Mas na época era uma clínica muito famosa. E eu operei com eles. E a recomendação da minha médica cirurgiã foi que, com a prótese de silicone, eu não poderia fazer mamografia. Sempre que eu precisasse, teria que ser a ultrassonografia. Eu coloquei prótese, eu tinha acho que 20 e poucos anos, gente. 24, 25, no máximo 26, eu não me lembro agora. E nesse período todo, eu fiz os retornos com ela até um ano e meio, pós-cirurgia. E toda... sempre que ela pedia pra ver como tava a prótese e tudo, era sempre feito ultrassom. Aí eu passei por vários ginecologistas, né? E sempre que você preenche os papeizinhos lá pra você passar com o novo médico, sempre eles perguntam se você tem cirurgias anteriores e tal. E você descreve tudo que você tem ali. E sempre os meus ginecologistas, todos, porque eu passei por vários. Vocês sabem, no Brasil é difícil a gente encontrar um que entenda o que a gente precisa. Todos sempre pediram ultrassom. Aí, depois de muita busca, porque eu tinha endometriose também, então eu não conseguia encontrar um médico que me ajudasse nessa questão. Aí eu consegui, o doutor, se eu não me engano, era doutor Rodrigo. Ele ficava ali perto do Hospital Alvorada, em Moema. E eu fui paciente dele por aproximadamente uns seis anos. E ele, inclusive, foi ele quem colocou o meu implante, meu implanon, que era contraceptivo. E também ele me ajudava na questão da endometriose. Então foi uma das coisas que me ajudou muito na questão da endometriose, foi o implanon que ele colocou. E ele também nunca me recomendou mamografia. Eu não sei se era devido à minha idade, né? Que eu ainda era muito nova. Sou nova, né, gente? E eles nunca me indicaram, nunca precisei fazer. Toda vez que eu ia fazer exame ou qualquer coisa, sempre era solicitada a ultrassom das mamas, tá? Aí, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, foi quando eu fui fazer o exame, a primeira vez foi solicitado uma ultrassom, tava tudo ok. Há mais ou menos um ano e meio, eu comecei a fazer caminhada e corrida. Na verdade, eu comecei com caminhada, depois fui pra bicicleta, e aí quando eu tava com um pouquinho mais de fôlego, eu comecei a correr. E no segundo dia de corrida, eu peguei um pouco mais de embalo, e aí eu senti na hora, assim, que eu embalei, assim, eu senti que deu um tranco no meu seio, e na mesma hora ele já ficou duro, e eu comecei a sentir dor. Aí voltei pra casa e tal, fui deixando, 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 só que foi aumentando a dor, e aumentando o... o encapsulamento, digamos assim. A prótese ficava bem dura, o meu seio ficava quente, e depois passava uns dois dias ali e melhorava. Aí fui, falei com a médica, e tudo certo. Aqui, gente, diferente do Brasil, não sei se mudou também, os planos de saúde, você não pode simplesmente chegar e escolher o médico que você quer. Você vai ser... No seu cartão do plano de saúde, vai ser designado pra você um médico primário. É tipo um médico de família. Você tem que sempre passar com esse médico, e esse médico vai te encaminhar pro médico que ele achar que você tem que ir. Aí passei com ele, falei o que aconteceu, e ele me indicou pra minha médica, pra doutora Nick, que é a ginecologista. E aí eu informei pra ela que... o que tinha acontecido, ela fez o toque, e ela falou, realmente, eu tô achando que o seu seio tá mais duro, então eu vou solicitar um exame pra você, pra você poder fazer, e a gente ver como que tá essa prótese. O meu primeiro médico, ele já havia feito uma indicação de cirurgião aqui na minha cidade, tá? E ele mesmo colocou no laudo ali, encapsulamento de prótese. Mas sem o exame, não tem o que fazer, né? Aí eu entrei em contato com outro cirurgião, e mandei, o cirurgião de Miami, mandei as fotos, tudo o que ele pediu, e ele falou que era visível, né? Pela diferença de um seio pro outro, o outro era mais maleável, e o que eu acho que tem algum problema, ele tá mais rígido. Ele falou que as características são de encapsulamento de prótese, mas que, pra ter um diagnóstico correto, ele precisa que eu faça uma ultrassom. Isso quem pediu foi o meu cirurgião, meu cirurgião não, o médico com quem eu falei, né? E aí eu fui lá pra fazer o exame, e quando eu cheguei no consultório, eles me fizeram mamografia, e foi a primeira vez em toda a minha vida que eu fiz mamografia. No Brasil, como eu falei pra vocês, nunca foi me recomendada mamografia sem ultrassom. Ela conseguiu fazer do lado esquerdo, normalmente, mas do lado direito ela não conseguia fazer. E ela apertava horrores, vocês não tem noção, o tanto que essa mulher apertou meu seio dentro daquela máquina. A Ana até tava constrangida, sabe? Ela falou pra moça, se era normal eu sentir tanta dor, porque ela apertou muito. E ela disse que sim, porque ela tinha que tentar ver o meu seio. Aí a Ana falou, mas ela tem prótese, tá apertando a prótese dela também. Aí ela falou que não, que era normal. Ok, saí de lá sem o laudo, porque o laudo veio inconclusivo. Não tinha como ver, porque pelo aperto da pressão que fez ali, não tinha como ver. Ela não conseguia pegar o bico, né, ali do meu seio, porque também ele tá rígido, tá duro, então não tem como encaixar dentro da máquina. Enfim, o laudo foi inconclusivo. Não tenho nada do lado direito, do lado esquerdo, mas do lado direito não conseguiu ver a prótese. Porém, o laudo médico dizia que era indicado eu passar com cirurgião plástica. E aí, eu liguei de novo pro cirurgião plástica e ele falou o seguinte, você não pode fazer mamografia, eu preciso que você faça um ultrassom e traga pra mim. Não tem como você fazer, porque você vai danificar ainda mais a prótese. Ok, voltei com a minha médica, solicitei, expliquei a situação. Aí ela falou, ok, vou solicitar um ultrassom. Só que ela pediu outra vez a mamografia. E aí, chegando no consultório, deu aquele rolo todo que vocês já sabem. E a moça do consultório falou que, pra ter uma ideia exata de como tá a prótese, eu preciso fazer uma ressonância magnética e não uma ultrassom. E ela mesma entrou com a minha médica em contato e fez a prescrição pedindo. então a minha médica tem que liberar agora essa solicitação pra poder encaminhar pro plano de saúde pra eu poder fazer a ressonância. Mas tudo isso que eu tô falando pra vocês, gente, é algo que aconteceu comigo. São as minhas experiências. Eu não sou médica, eu não sou psicóloga, eu não sou nada. mesmo porque tudo que você vai fazer no seu corpo, na sua saúde, você precisa buscar um médico. Se você quer um ultrassom, você vai ter que ir no médico pra você explicar o que tá acontecendo e você pedir o seu encaminhamento pra você fazer o exame. A mamografia é a mesma coisa. Todo mundo aí, todas as mulheres, tem o seu próprio ginecologista e ele sabe o que é melhor, o que é indicado pra você, tá? Jamais você tem que fazer alguma coisa na sua vida, na sua saúde, baseado com o que você ouve ou lê pela internet. Mas, eu pesquisei, né? Eu recebi vários comentários, xingamentos, coisas bem pesadas. Inclusive, fiz denúncia no YouTube de uma pessoa que fez um comentário bem pesado. E aí, eu fui pesquisar sobre o assunto. Porque eu não sei se mudou alguma coisa no Brasil ou não, tá? Vai fazer seis anos que a gente tá fora do Brasil. Então, em seis anos, muita coisa muda, né, gente? Muita coisa atualiza. E, como eu falei pra vocês, se você tem prótese, você sempre fez mamografia, ok, faça o que o seu médico pedir, né? Eu segui o que os meus médicos pediram quando eu morava no Brasil. E eu até separei aqui pra vocês, ó, o site, não sei se vocês vão conseguir ver, chama Sim, plano de saúde. Cuidados da mulher. Aí, eu tirei só a partezinha aqui porque é bem comprida a matéria. Depois, qualquer coisa, vocês pesquisem aí. Eu pesquisei no Google. Sim, planos de saúde sobre mamografia. Cuidados no momento do exame de mamografia. De forma geral, se considera que a mamografia seja muito segura para os implantes. Embora extremamente raro, vocês precisam saber que existe, sim, a possibilidade da mamografia causar danos aos implantes ou próteses. A mamografia requer uma compreensão na mama para otimizar a demonstração das lesões. Essa compreensão atua diretamente sobre o implante e os tecidos mamários, adjacendo a eles e a descrições ocasionais de ruptura, vazamento, deslocamento, rotação das próteses associadas à mamografia. Sendo assim, há cuidados específicos e eficazes na manobra do aparelho que precisa ser feito por um profissional qualificado. Ou seja, aqui na internet, no site do Brasil, está dizendo que sim, que pode causar a ruptura, o deslocamento e o vazamento da prótese. Então, eu não estou errada, eu estou passando o que sempre foi passado para mim. Como eu sempre falei, se você acha que a minha informação está errada, pesquise, vá ao seu médico, consulte ele, se informe com o seu médico, não com ninguém da internet. Tem vários outros sites que falam a mesma coisa. Inclusive, eu acredito que no Brasil também tenha, eu nunca tinha ouvido falar que existem dois tipos de prótese, que é a silicone e a de, acho que é água salinizada, salina, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente, que como que funciona esse segundo implante. Na verdade, eu já ouvi falar assim, você coloca o saquinho do implante vazio dentro da cavidade ali, e aí o médico vai inserindo esse líquido dentro do silicone para chegar no tamanho desejado. O meu não é líquido, o meu é gel, é um silicone mesmo. E aí, tem essas duas opções. O silicone, quanto a essa salina aí, se tiver ruptura e vazamento, ele pode causar vários danos para o organismo, inclusive uma infecção generalizada, que pode sim levar à morte, então tem que tomar muito cuidado quando a gente tem a prótese. E era isso, pessoal, só queria falar para vocês sobre isso, que eu segui exatamente o que os meus médicos passaram, e que vocês aí de casa não sigam nada da internet, procurem o seu médico e façam os seus exames preventivos, tá bom? E é isso, estamos partindo, estamos tomando aqui um cafezinho, porque hoje a gente tem três casas e uma deep clean, e a gente vai gravar essa deep clean, porque a gente vai ganhar muita coisa, tem muita coisa interessante nessa casa, e a cliente pediu para a gente, se a gente quiser alguma coisa, nós podemos levar, e tem muita coisa, né menino? Tem muita coisa. E aí a gente já trouxe algumas coisas para casa, e ainda tem mais coisa para pegar lá, e eu vou mostrar tudo no vídeo, talvez de amanhã, tá? A gente vai filmar hoje, e aí vou mostrar para vocês. E estamos indo, chegando na nossa primeira casa, e desejamos a vocês aí um feliz dia, e nos vemos no YouTube hoje à noite. Boa tarde, pessoal! Dá boa tarde para a galera! Boa tarde, Nonô! Boa tarde, Doe! Ai, que preguiça! Gente, não mostrei para vocês, eu acho, as cadeiras que nós achamos no lixo, se eu tiver mostrado, me perdoem que eu tenho um probleminha com memória, né? Mas, ó, está aqui as cadeiras, junto com esse negócio aqui que nós fomos lá comprar, e aí saiu no valor que o Alex queria, até 25 dólares cada um, então foi 25 dólares, né amor? Você queria até 25 dólares para comprar os estofadinhos, e foi até 25 dólares, né? Gente, olha essa cabeça, olha essa cabeça, galera! E vocês nem sabem do mais, né, que você foi lavar o quintal, cadê seu machucado? Olha isso, lavando o quintal, passou a vape no pé, passou a vape no pé, eu estava lavando assim, aí enrosquei no sofá, e aí quando bati assim, a vape foi no pé, passou e já era, ó, então eu, por enquanto eu coloquei aqui, o balde está aqui, galera, que as meninas estavam passando pano ali, tá? Aí elas colocaram aqui fora, mas ó, ainda tem uma baguncinha, porque gente, nós achamos tanta, 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 aquele formigão, sabe? Ó, aí nós passamos veneno, ainda tem uns aqui, mas esse daqui já estão mortos, estava tudo aqui embaixo disso daqui, então nós tivemos que tirar tudo que tinha ali dentro, e estragou um monte de coisa que a gente deixava aqui, as boias, as coisas para a piscina, jogamos tudo fora, aí aqui ó, ficou limpinho, Alex lavou tudo aí, como vocês viram ontem, está tudo limpo, nós vamos pintar outra vez essa parte aqui de fora, mas aí ele queria deixar tudo pronto, né? E ele está lá agora, a gente está fazendo uns buracos lá no negócio da piscina, espero que dê certo, porque quando chove, acumula água nos cantos, naquele canto, naquele lá, e nesse daqui, vira uma piscina, já tem um buraco que é para escoar água, mas não é o suficiente, então ele vai quebrar, acho que ele até quebrou ali, não sei, ele vai quebrar mais, para fazer um buraco maior, aí aqui ó, ele tirou todos esses, esses caixotes aqui ontem, estava minado de formiga, teve que arrancar tudo, colocar veneno, ó, mas agora já está tudo certo, aqui a gente está deixando assim, ó, fechadinha assim, as mesas, as cadeiras, para não juntar muita sujeira, e olha como que está grande a nossa árvore, gente, ela cresceu muito rápido, ó, cresceu as folhas, no caso, né, porque a árvore é assim, aí ó, quem é novo aqui no canal, já vi vários comentários, falando, por que você não corta essa árvore feia, seca, gente, ela estava seca, porque aqui era inverno, então no inverno as árvores não tem folhas, mas no verão, ela é ótima, e ela dá fruto, ela é uma amoreira, acho que é assim que fala, e ela dá uma sombra bem gostosa aqui, a Zoe adora ficar aqui fora, o meu pé de chuchu, está ali, ó, já está subindo tudo, depois eu vou ali mostrar melhor ele para vocês, ontem eu coloquei terra ali no meu pezinho de limão, vamos ver se agora vai para frente, né, olha como ficou branquinho aqui atrás, a Alex lavou tudo, e vocês viram aí, né, no vídeo anterior, que eu estava plantando, né, fazendo mudas novas das minhas plantas, então, ó, quebrei vários galhos dessa daqui, replantei ela, coloquei ela num vaso menor, aí fui colocando outras, está vendo, essa daqui era tudo junto, aí eu fui dividindo as raízes, né, e fazendo mais, ó, aqui também, aqui eu fiz um berçário com várias suculentas, que eu tenho aqui em casa, então, ó, eu fiz um berçário novo, daí quando crescer tudo isso daqui, eu vou espalhando, aqui eu tenho mais da mesma, né, daquelas lá, então, com uma só eu consegui fazer, ó, um, dois, três, quatro, cinco, porque eu plantei aqui também, tá vendo? Dei água, vocês falaram, mas põe essas, essas amiacuca lá dentro, eu já tenho lá, gente, eu vou comprar um vasinho novo, porque eu quero colocá-la num vaso mais bonitinho, para poder levar lá dentro, ela fica aqui embaixo da sombra, ela não pega sol, mas mesmo assim, ó, tem uns galhinhos dela aqui, umas folhinhas que estão, ruinsinhas assim, ó, eu vou cortar, vou tirar, para dar mais força para elas, e tem que lavar elas também assim, ó, por causa do pólen, sabe? Aqui, ó, eu fiz outro berçário, tá vendo? Ó, dessa daqui, coloquei umas raizinhas dessa daqui, que eu quebrei ali, e fiz raízes novas, ela está dando florzinha, olha que linda, aí aqui também, eu fiz um berçário, ó, nesses dois pequenininhos, e aqui, nesse grandão, olha que lindo, tudo isso aqui é suculenta, tá? São espécies diferentes de suculenta, aqui também, aí, ó, como está linda essa daqui, nossa, está maravilhosa, aí, eu quebrei ontem umas raízezinhas, né, uns pedacinhos, e coloquei para lá, e aqui tem mãe de mil, que tem até uma que eu vou arrancar, porque ela espalha demais, sabe? E aí, tem que arrancar, vou arrancar e vou colocar ali dentro, que ela nasce, porque senão, vira uma loucura, aí, aqui eu tenho uma que fica penduradinha, que eu esqueci o nome dela, e pra cá, vamos aqui, Zoi, com a mamãe? Aí, aqui, ó, eu tenho meu pé de chuchu, que está crescendo lindo, lindo, bem verde, subindo, ó, já está lá em cima, ai, mas o chuchu vai matar a árvore, não vai matar a árvore, gente, vai misturar junto com as folhas, e aí, eu vou colher os chuchus, e quando chegar o inverno, vai morrer tudo, e no verão, vai brotar tudo de novo, ó, e o meu pezinho de limão, está ali, vocês falaram que era pra mim cortar, as raízes, né, os brotos novos, que estão dando, gente, mas eu não consegui, eu vim aqui pra cortar ontem, eu fiquei com muita dó, aí eu não cortei não, deixei, vamos ver o que vai rolar aí, e é isso, né mãezinha, está comendo graminha, você está comendo graminha, chega de comer graminha, Dowie, vamos, vem cá mamãe, fez sopinha, aí ó, vamos lá, oi nonão, olha ali gente, o canto que o snow estragou, deixa eu mostrar, ele e o cachorro do vizinho, olha ali ó, aqui nesse lugar, eles fizeram um buraco, pra ficar brigando, quer dizer, o cachorro do vizinho não briga com ele, só ele que fica brigando, ó, ele destruiu toda essa parte aqui, que a gente tinha plantado, né, vocês falaram, bota uma cerca, alguma coisa, pra não entrar, a gente não queria ter que cercar aqui, né, mas se não tiver jeito, vamos ter que fazer, vamos ver, se ele se comportar, se ele, olha cara, o que que você está fazendo aí, o que que você está, senta aqui, sobe aqui, pras pessoas verem você, sobe meu filho, sobe aqui nessa cadeira, vem, vem, ó, a irmã já subiu, sobe você também, a mãe viu que você estava aí, você deita aqui de manhã, você deita aqui nessa cadeira, sobe aqui, que a mamãezinha quer ver, se você sabe, ai, que lindo esses neném, fala pro pessoal, a Gigi que acabou de escovar o nosso dente, limpar o nosso olhinho, né, Zoe, a cara dela, fala, a Gigi que escovou o nosso dente, limpou o nosso olho, e limpou a orelha, estão prontinhos, vamos lá ver o que o papai está fazendo, deixa eu mostrar um pouquinho aqui, da nossa hortinha, acho que eu mostrei pra vocês, né, que eu plantei babosa aqui, mas ainda está crescendo, ontem eu joguei um monte de cânfora, gente, espalhei cânfora pelo quintal todo, está o maior cheirão, é que a cânfora não come a minha salsinha, viu pai, ela já veio com a boquinha aberta, mordendo as folhas de salsinha, olha como está grande o meu hortelã, essa semana a gente fez suco de hortelã, abacaxi com hortelã, e eu falei pro Alex, eu peguei esses dias um monte de talinho, de salsinha, e dei pra ele plantar, onde você plantou aquelas salsinhas lá, que eu te dei? Eu acho. Aí, então vai brotar junto com essas daí, e aí, está dando certo? Olha gente, o Alex tem alergia, a gente não descobriu do que que é, olha só como que ele fica. Estou fazendo o teste lá, vai dar? Eu vou febrar aqui, e aí eu vou soltar um ralinho ali no canto. Era ali o buraco? Tem outro aqui também. E você vai fazer dois? Por que será que não sai água? Olha lá, do lado de dentro tem o buraco, está vendo? Mas não sai água. Não, mas aqui não foi feito para fora, eu acho. Só fizeram um buraquinho para dizer o que tinha feito. Tem um buraco aqui, porque está vendo? mas você vai quebrar mais aqui? Sim, eu vou quebrar até lá dentro. Eu vou quebrando aqui, e depois eu quebro dentro. Ah, mas então se tu quebrar aí, fizer um buracão, não precisa fazer do outro lado? Não, só aqui está bom. Eu vou pôr um, acho que eu vou pôr um caninho, eu acho que eu vou colocar um ralo e um cano, colocar um pedaço de cano, né, que sai aqui água, depois eu jogo um cimento por cima. então tá, então enquanto ele vai fazendo o buraco aqui, eu vou lá dentro que eu estou fazendo comida, eu estou fazendo um franguinho para a gente almoçar. Ai, hoje, será que ele não veio limpar a piscina ainda, né? Hoje ele tem que vir, porque está um nojo essa piscina, um nojo, olha ali embaixo a sujeira. Mas acho que hoje, hoje ele vem, hoje é quarta-feira, o dia que ele tem que vir. Não, hoje não é quarta-feira. Ah, hoje é terça. Estou toda perdida. Gente, nós vamos depois arrumar um móvel que nós achamos para colocar aí, porque os pés aqui, já caiu tudo, já dobrou tudo. Está virado no girar esse móvel aqui, está caindo os pedaços. Então a gente vai desmontar ele e vamos colocar um outro móvel aqui no lugar. E não é que deu certo a quebradeira do menino? Ele fez ali o buraco, agora está mais mais espaçado, então a água sai por ali, ele fez em todos os lados, daí ele vai colocar esse ralinho ali. Na verdade já tinha, falta um só que acho que a gente jogou fora. Aquele lá no fundo, vou tirar ali do banheiro e vou colocar. Do banheiro? Deixa de ser doido, cachoeira. Como é que eu acho que precisa parafusar aí, amor? Eu acho que não tem necessidade que a gente vai fazer limpeza nisso daí. Limpeza faz de fora para... Não sei se vai entrar aqui, não sei. Então, isso que eu estou te falando, não tem necessidade que daí a gente bota a flor aí do lado. Sempre que daí eu coloco aqui, aí eu vou colocar, passar essa cola aqui que é um cimento molinho, sabe? Bem aqui, já bem bonitinho, daí a água escola. É que eu estou tão ansiosa para botar água aí para ver se realmente vai funcionar. É, não vai, porque tem que botar ali no negócio da piscina também, né? Tem que fazer um buraquinho, sabe? com a parafusadeira, é? Com a furadeira, verdade? Eita, agora entrou lá. Agora não é parafusado. Aí. Vou pegar a parafusadeira. Ah, furadeira. Eu vou juntar essa sujeirinha aqui, ó, aqui desse lado também ele já fez. Aqui também já está certo o buraco ali. Ele fez um buracão enorme agora, você não passa água aí. Aí tem que fazer um buraco daquele lado ali. Gente, eu estou com meus dois pés completamente inchados, ó. Eu estou com muita dor no meu calcanhar. Não sei o que está acontecendo. Já tem uns quatro dias. Não é esporão porque eu não tenho aquela dor que finca, né? Assim, que tipo, parece que tem alguma coisa furando. É uma dor na sola do pé, só que concentra mais no tornozelo. E está bem difícil. Tem dias que está horroroso para mim pôr meu pé no chão. Hoje é um dia desses que está bem, bem inchadinho. Estou até esquentando uma água ali que eu vou fazer, vou colocar com sal e vinagre que vocês falaram aquela vez que a gente veio andando, que era para fazer, né? Que ajudava. Então vou fazer. Estou até com olheira. Olha só a profundidade das olheiras. Mas faz parte, né, galera? Ó, e segue aí o gaúcho fazendo buraco para colocar parafuso. Olá! Estou aqui atrás, galera, iniciando, iniciando não, dando sequência aí no vídeo. E antes de mais nada, queremos falar aqui, né, gaúcho? O que a gente vai falar? Eu adoro essa cara dele de desespero. Tipo, do que essa louca está falando agora? Queremos falar sobre o nosso conserto do radiador, que, ó, ficou top. Já estamos no nosso terceiro, acho que dia, aqui, ó, radiador 100% nosso reparo. Nem sei mais onde que é. Acho que é aqui embaixo. Olha lá. Nosso reparo está feito, funcionando. Queria dizer para vocês que está tudo certo. Queria mandar um recado também para as abençoadas aí que falaram que a gente estava colocando a nossa vida em risco, que a gente tinha que fazer as coisas bem feitas. Gente, o que a gente faz não é incentivando vocês a fazer. A gente está fazendo no nosso carro, no nosso meio de transporte. Você que não concorda, faça diferente no seu. Se você acha que está errado, vai, leve no mecânico. Não tem problema nenhum. A gente fez, comprou o produto na loja de carro, na... Como é que fala, Alex? Lá o... Na Autozone, como é que chama? Autopeças. Nós compramos essa colinha na Autopeças e em cima está escrito que é para motor e radiadores. Então, se fosse algo tão ruim, não seria vendido numa loja de carro. Concorda? Mas, como eu falo, o que eu faço, o que a gente faz na nossa casa, nos nossos carros, não deve influenciar na sua vida. Na sua vida particular, você faz o que você achar melhor e não, eu não estou sendo grossa, estou sendo sincera. É que as pessoas, elas confundem a nossa sinceridade com grosseria. Mas isso não é sendo grosseira não, tá? Eu estou sendo bem sincera. Gente, se eu assisto um vídeo que eu não concordo com o que a pessoa faz, eu simplesmente não aplico aquilo na minha vida, no meu dia a dia e pronto, problema resolvido. Eu não vou lá xingar a pessoa porque, supostamente, o que ela fez está errado e eu não concordo. Se eu não concordo, é um problema meu. Eu só não vou fazer na minha vida o que a pessoa fez na vida dela. E pronto, gente, problema resolvido. O carro está aqui, ó, funcionando. Como eu falei, a gente já fez isso em outro carro no Brasil e durou dois anos. Por que eu não vou fazer aqui? Está tudo certo, está tudo funcionando, tudo perfeito. Eu tenho aqui, ó, um excelente mecânico, né amor? muito bom mecânico. Muito bom mecânico e está tudo funcionando, gente, é só um radiador. Se não der certo, se estourar amanhã, se cair o negócio, não vai matar a gente no carro, não, só vai vazar o líquido e a gente vai trocar de radiador e problema resolvido. Meu Deus, eu vi tanta gente criticando, tanta gente falando absurdos porque a gente fez esse reparo. Gente, é uma coisa tão normal, né? Mas é isso. Voltando, recado dado e agora a gente está aqui para que... Lembra desse móvel que nós achamos? Nem sei se vocês lembram ainda, eu vou mostrar ele melhor. Nós resolvemos colocar ele lá na parte de fora, na piscina, para a gente guardar as nossas toalhas de banho e produtos assim que a gente quer deixar guardadinho aqui. Por quê? Aquele móvel branco que a gente colocou lá, ele já era um móvel reaproveitado, lembra amor? Desde quando a gente chegou aqui, né? Foi o primeiro móvel que a gente comprou lá na Ikea, acho que foi, né? Estava na nossa sala. Estava na nossa sala no primeiro apartamentinho, depois foi para a frente da casa da Chanel, lembra que nós colocávamos umas almofadas em cima? É. Depois foi lá para a casa quando a Duda chegou que ficava embaixo ali da ilha, também com decorações. Aqui nessa casa ele ficava no corredor que tinha umas caixas de palha e a gente colocava umas coisas dentro. Ah, nós colocamos os pezinhos nele, né? É. Porque ele não tinha. Aí a gente colocou os pés e resolvemos colocar lá fora. Porém, ele já estava bem surradinho e ele é daquele MDF, sabe, gente? Aquele material prensado, assim, parece um pozinho. E aí bateu um pingo de água lá, a chuva começou a cair, ele já falou, tô aqui, ó, já vou despencar. E aí ele durou um ano só. E essa semana passada, acho que foi, nós estávamos lavando lá. Eu fui empurrar ele, fui tentar tirar ele para poder jogar água e ele despencou inteiro. Quer dizer, ele está lá só assim, pendurado. E aí o Alex falou, ah, já vamos jogar fora porque a gente já estava querendo mudar ele. E aí resolvemos colocar esse, que esse daqui é um material mais reforçado. Então a gente vai colocar lá. E o que você vai fazer, amor? Talvez botar um pezinho, alguma coisa embaixo? E tem também aqueles pezinhos, sabe? Tem uns pezinhos. Gente, eu vi na internet que eles cortam, eles cortam garrafas, sabe? Garrafa pet. E aí você coloca nos pezinhos das cadeiras e com aquele vapor, sabe aquele negócio quente, aquela maquininha? Tipo um secador. E aí aquilo lá gruda e vira uma proteção para não molhar. Interessante, né? Mas é isso, vamos pintar esse e vou lixar esse daqui. Ó, eu vou lixar esse daqui. Inclusive ele tá manchadinho de tinta aqui porque a gente acabou usando ele de estrutura para fazer pinturas, né? Ó, vocês vão me ver assim no vídeo com o pezinho desse jeito que eu mostrei para vocês no vídeo anterior, né? Que, no vídeo anterior não, em algum take aí que eu tô com dor no meu calcanhar já tem uma semana e não passa de jeito nenhum. Então eu coloquei, o Alex passou uma pomada agora e eu coloquei uns salompas e aí coloquei a meia para segurar. Isso daqui, ó, eu quero lixar e quero deixar ele num tom um pouco mais, numa madeira um pouco mais clara depois a gente vai passar um, aquele negócio à base d'água lá para deixar ele impermeabilizado, sabe? E ele tem alguns defeitinhos aqui, ó. Tá vendo? Tem essa parte aqui que eu acho que era outro negócio desse daqui era um bracinho assim. Ele não tem desse lado e nem desse. O certo era ter um durepox, alguma coisa para fazer tipo uma bolinha ali para a gente não se cortar, mas o Alex vai dar um jeito, com certeza ele vai inventar alguma coisa. E eu acho... Ah, e ele falou que tem uma rodinha também para colocar desse lado que tá sem. E eu acho que isso daqui é parafusado. E eu estou certa, ó. Então eu vou tirar esses parafusos e aí eu vou ficar... Vou tirar tudo isso daqui e depois essa estrutura essa estrutura de ferro aqui o Alex vai pintar e vai arrumar essa parte e vai botar o pezinho aqui que tá faltando, ó. A rodinha. E aí essas outras aqui eu vou lixar. Vou... Ah, vou fazer alguma coisa aí. Vou ver e depois vou ver o que eu vou fazer. E aqui está o móvel, né, que a gente achou no lixo. Por que você deitou ele? Queria ver se tinha algum parapuço sol. Ah, não tem? Não. E se a gente passar tudo cinza... Não, pode ser amadeirado, tanto faz. Aqui pode ser amadeirado, né? É. Pode ser. Olha como é que tá isso aqui. Gostou dessa coisa? Mas tá tudo riscado. Tá riscado? É, ó. Ah, é. Olha ali, ó, os riscão grande. Vamos lixar. Vamos lixar, aham. E aqui só dá uma lixadinha de leve e a gente pinta, né? Então tá certo. Partiu. Então vamos. Aqui depois eu vi... Não sei se você já viu no YouTube que eles pegam um pedacinho assim daquele bastão de cola quente. Bota um parafusinho. Furo assim, a cola quente com o parafusinho e daí parafusa desse lado e desse e fica uma estrutura bem pra você colocar gavetas. Pra você colocar assim, essa, sabe? Pra segurar. Pra teleiros. É, pra teleiros, isso. Porque não tem, ó, aqui é um... Apesar que também esse aqui dava pra comprar, mas é que... Ah, tanto faz. Aí também nem aparece. É. Então bora. Viu, daqui vamos com isso. Vamos conversar. Transcrição e Legendas Pedro Negri